A Honda apresentou a XRE 190 2024 E a novidade fica por conta de atualizações de cores nessa que é uma moto feita para quem busca um pouco mais de conforto e força na correria do dia a dia Já o preço também passou por mudanças, vamos ver a seguir Falando nas mudanças para 2024, temos apenas atualização nas cores Sim, a Honda segue mantendo a XRE 190 do jeito que estava e fez pequenos ajustes nas combinações de cores A XRE 190 2024 Adventure foi a que mais mudou, por assim dizer tendo sua cor predominante alterada do cinza escuro para um tom de verde fosco O desenho dos adesivos são exatamente os mesmos da versão anterior mas agora eles têm seus contornos em um tom de laranja que combinou muito bem com a pegada aventureira De resto, está tudo igual à versão 2023 Para a XRE 190 2024 vermelho perolizada A mudança está que agora a carenagem avançada ao lado do tanque passa da cor preta na versão 2023 para ficar totalmente vermelha na nova versão A cor do adesivo escrito XRE também mudou nessa versão e agora está em um tom de prata enquanto que o XRE 190 passa de cinza para preto No restante, nada muda e tudo segue igual E a outra mudança é que a versão azul 2023 sai de linha para dar lugar à nova XRE 190 2024 cinza metálico Basicamente, é uma versão com tanque e carenagem do farol em preto e abas ao lado do tanque em cinza dando um ar mais dark para a moto trail de entrada da Honda Agora, você sabia que o motor da XRE 190 vem da CG 160? Sim, a CG 160 e a XRE 190 têm isso em comum O motor de uma é derivado do motor da outra Estamos falando do monocilíndrico de quatro tempos com refrigeração a ar que vem com injeção eletrônica e tecnologia bicombustível flex onde no caso da XRE 190 passou por ajustes para entregar 16,3 cavalos de potência máxima e 1,65 kg de torque O câmbio conta com cinco marchas Ainda segundo a Honda, junto ao tanque de combustível de 13,5 litros a autonomia da XRE 190 varia de 350 a 500 km por tanque Entrando nos detalhes técnicos, nada mudou e a XRE 190 continua sendo uma moto que entrega um bom desempenho para o uso cotidiano Ela manteve o chassi de aço tipo berço semiduplo e as suspensões dianteira telescópica e traseira monormortecida, ambas de longo curso A frenagem também é a mesma e conta com freio a disco nas duas rodas tendo disco de 240 mm de diâmetro na frente e de 220 mm atrás com o sistema ABS apenas na roda dianteira o que de fato faz sentido para uma moto voltada a andar na terra Ainda pensando nesse uso no fora de estrada ela traz pneus do tipo misto sendo o Pirelli MT60 aro 19 na dianteira e aro 17 na traseira No restante da moto também segue tudo igual com o banco em dois níveis e o seu bagageiro integrado com as alças do Garupa Já o seu peso a seco fica em 127 kg Como já se tornou padrão no mercado brasileiro quando uma marca lança sua versão do ano mesmo que nada mude tão drasticamente sempre sofre uma atualização de preço Dividida em duas versões o preço da XRE 190 2024 ficou assim XRE 190 ABS 2024 vermelho perolizado ou cinza metálico R$ 20.360 e XRE 190 ADV 2024 verde fosco R$ 20.850 praticamente uma diferença de pouco mais de R$ 500 A Honda informa que a novidade estará nas lojas a partir de setembro E aí, curtiu as novas cores da XRE 190 2024? Bom, a gente sempre quer uma evolução para esses modelos a gente quer que elas sejam pelo menos atualizadas com um painel mais moderno com alguns ajustes, um pouco mais de desempenho mas eu quero saber a sua opinião o que você achou? A Honda está acertando em manter ela desse jeito? Ou deveria passar por atualizações? Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente e não esqueça de assistir outros vídeos aqui do canal Motor Rede é só clicar aqui na tela e assistir outros vídeos ou clicar aqui embaixo onde está escrito Motor Rede acessar o canal e ver que nós temos bastante conteúdo toda semana sobre o mundo de duas rodas Então era isso, nos vemos nos vídeos aqui do canal Motor Rede e aqui embaixo nos comentários